Fala galera, aqui quem fala é o Cato Tales Oliveira Hoje vou estar cantando uma música aí pra vocês aí que gostam dos sertanejos Que eu acho que eu tenho certeza, quase certeza que todos conhecem essa música aqui Bruno e Marrone, Juras de Amor, mais ou menos assim Eu pensei que fosse fácil esquecer Uma paixão Pra viver como é difícil dominar O coração São lembranças e momentos tão marcantes Tão difíceis de apagar Coisas simples e não menos importantes Como posso não lembrar Do beijo na boca O cheiro na pele Da ajuda de amor Que eram pra sempre Não quero lembrar Que tudo acabou Só quero lembrar Dos momentos de amor Oh 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 Amém.